Os acidentes na região não ficam de fora, né? Na BR-116, é outra, é indivino. O idoso de 74 anos morreu e uma pessoa ficou gravemente ferida. É um acidente entre dois veículos. O Dilon Walter de Abreu era morador da cidade de São João do Manhoaçu. Olha como é que ficou o veículo. Olha só. Não, e pra te falar a verdade, pela imagem ali, ó, não sei qual modelo. Olha como que ficou o veículo. Agora você imagina o corpo humano. Alessandra Garcia tá chegando. Alessandra, Alessandra, pela imagem ali, que acidente grave. E lamentavelmente vai falar de um resultado morte, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Realmente, imagem impressionante. Foram duas caminhonetes envolvidas nesse acidente. Uma de porte maior e uma de porte menor. Segundo as investigações da polícia, Esse acidente aconteceu ontem, né? Na região do córrego da Neblina, que fica na cidade de Divindas Laranjeiras, né? Pertence ao município de Divindas Laranjeiras. E de acordo com as informações iniciais, as duas caminhonetes, elas se chocaram de frente. A caminhonete de porte maior, seguia sentido a São João do Manhã Sul, ela chegou a capotar na pista. O motorista do veículo foi encaminhado ao hospital de Carangolas com ferimentos graves. Já a outra caminhonete menor, que era conduzida pelo senhor Odilon Walter de Abreu, que é essa vítima fatal, que a gente vê a foto dele aí no vídeo. O senhor Odilon, a caminhonete em que ele estava, saiu da pista e parou às margens da rodovia, que é essa foto que a gente vê aí. Olha só a gravidade, né? As condições que esse veículo ficou depois desse acidente. Conforme as informações iniciais, o senhor Odilon teria perdido o controle do veículo numa curva e atingido, então, o outro veículo, a outra caminhonete de porte maior, que seguia na direção contrária, Nico. Então a gente aqui presta as nossas condolências à família e aos amigos de mais uma vítima fatal, dessa vítima fatal, o senhor Odilon, que morreu neste acidente que aconteceu ontem, aqui na nossa região, Nico. É com você. É muito triste, Alessandra. E aí nos cabe aqui essa solidariedade, né? Esse sentimento de pesar aos familiares, aos amigos, que ficam impactados com isso, né? A família dificilmente consegue ser recuperada, uma tragédia dessa envergadura. Mas também, dia após dia, a gente fica aqui só lamentando, desejando pesar. Quando é amanhã, um novo dia, uma nova pauta, um novo acidente, uma nova morte. Vira o ano, um ano novo, novo acidente, nova morte, nova família lutada, novo repórter, que vai trocando repórter também, troca apresentador. E a tragédia vai continuando dia após dia. Ah, mas se parar de ter acidente, então você não tem noticiário. Tomara que não tenha noticiário, então, né? É. Se Deus falasse assim, ora, meu filho, você prefere o seu emprego e que ninguém morra mais. Eu falo assim, que ninguém morra mais, senhor. Eu falaria. Eu falaria. Mas você vai viver de quê? Não sei, vendendo pão. Meu pai criou a família vendendo pão. Saco de pão pendurado nas costas aqui. Eu fui engraxate, fui lavador de carro, fui office boy. Obrigado, viu, Alessandra? Muito triste, muito triste.